Música Espaço Unisanta no ar! Venha conferir o que os alunos de jornalismo prepararam para a edição dessa quinta-feira. Você vai conferir como foi o último dia da semana de comunicação da Unisanta. Bom, eu sou Inácio Loyola Brandão e eu estou no Cá Entre Nossos. E no Tá Na Moda de hoje você vai descobrir as estampas que vão fazer sucesso no verão. Jornalismo e cultura geek. Esse foi o tema que fechou a semana siciliana de comunicação. No evento estiveram presentes jornalistas da área de cultura que abordaram entre os tantos assuntos o feminismo dentro dos quadrinhos. O jornalismo cultural tem crescido a cada dia e grande parte disso vem do sucesso que os filmes inspirados em quadrinhos de super-heróis estão fazendo. No Brasil, das dez maiores bilheterias desse ano no cinema, cinco são de super-heróis, passando à frente de filmes ganhadores do Oscar. E para falar um pouco mais sobre o assunto, o último dia da semana foi sobre jornalismo e a cultura geek. Em Santos acontecem diversos eventos voltados para a cultura geek, além de possuir várias lojas para o segmento, uma gibiteca e até um restaurante. Por isso, a Amazon.com considerou o município como a quinta cidade mais nerd do Brasil. Essa questão do geek dos quadrinhos estourou de dez, quinze anos para cá, mas nos últimos anos virou um filão, então também as pessoas aprenderam a ganhar dinheiro em cima. E lógico que mais eventos surgiram, as pessoas deixaram de ter vergonha também de levantar a bandeira nerd, coisa que quando eu era criança era difícil, só gostar de quadrinhos e tal, as pessoas tiravam sarra e tal. Hoje não, é cult, tem gente que não é e quer virar nerd, geek. Entre os temas abordados, muitas dicas e informações sobre a prática dentro do jornalismo cultural. Os palestrantes explicaram que o fundamental para quem quer seguir na área é saber escrever bem e, sobretudo, e se aprofundar em filosofia, história e sociologia. Além de André Azenha, esteve presente também o jornalista, crítico e editor de cinema, Vinícius Carlos Vieira, que é ex-aluno da Unisanta e escreve para os sites Cinema Aqui e Que Livros. Quanto mais você tem o material produzido, seja o cinema ou a série, você tem mais espaço para as grandes mídias tentarem entender aquilo e discutir aquilo e dar notícia daquilo. Então eu acho que abre espaço para quem se interessa pelo assunto e quem entende do assunto. E para completar a mesa, a jornalista Gabriela Franco, que tem mais de 15 anos na área, é cineasta, já trabalhou na MTV, HBO, além de escrever sobre cultura nerd para um dos maiores sites do Brasil no segmento. A jornalista também é editora do site Minas Nerds, que criou depois de ser tão criticada por ser mulher e falar sobre o assunto. O projeto, que começou por causa do machismo e para quebrar alguns estereótipos, hoje vai muito além. Ele é feito só por mulheres, onde falam sobre comportamento, filmes, quadrinhos, videogame e provam que mulher também entende desses assuntos. No Facebook já são mais de 20 mil seguidoras e diariamente recebem milhares de visitas no site. Você poder falar sobre o que você gosta é sempre um sonho. E eu nunca imaginei que a cultura nerd fosse ter essa abrangência e se popularizar o tanto que se popularizou. nos dias de hoje. Então, para mim, é um grande sonho eu poder ganhar meu dinheiro fazendo o que eu gosto, que é ler Gibi. Entre os inúmeros livros lançados e a carreira de jornalista, Inácio de Loyola Brandão agora se dedica àquele que é o trabalho mais importante da vida. O espetáculo Solidão no Fundo da Agulha, Onde narra tudo o que viveu na carreira, enquanto a filha Rita Gulo interpreta canções ligadas a essas histórias. O cinema era o único investimento que tinha em Araraquara, onde eu nasci, interior do estado de São Paulo. Ia muito ao cinema, meu pai me levou ao cinema pela primeira vez, eu adorei. Eu queria entrar dentro da tela, eu queria viver aquelas histórias todas, Porque quando eu gosto, eu quero entrar dentro das coisas assim como eu entro dentro dos livros. Crescendo, eu fui descobrindo cada vez mais essa magia do cinema. E eu gostava muito, principalmente, de musicais. Meu grande sonho foi ser um bailarino, um dançarino, como o Gene Kelly ou como o Fred Astaire. E depois eu queria ser Robin Hood, depois eu queria ser um pirata. Então, o cinema forneceu para mim um motivo para ir desenvolvendo a imaginação e a fantasia. E até hoje eu adoro cinema, eu vou ver todos os filmes possíveis. Não perco nada, e hoje, além do mais, eu gosto de ver filme na tela. Eu vejo em casa, mas nada como aquela coisa de você ver dentro do cinema, na sala escura, aquela tela enorme. Só que hoje em dia as pessoas ficam comendo pipoca e falando durante os filmes, e isso me irrita muito. Esse livro é um livro violento. É um livro que fala de um tempo violento. E eu jamais esperei que ele pudesse ser transformado em dança. E que, principalmente, balé. Claro que dança moderna. Só que esse alemão, o Kresnik, que fez a direção e que fez a adaptação, produziu um espetáculo com tal riqueza, tirando momentos do livro e transformando isso em arte, em balé. E aquela coisa com uma leveza e, ao mesmo tempo, com uma denúncia social, como uma denúncia de todas as atrocidades que se fazem. E momentos de beleza, de amor dentro do livro. Eu fiquei encantado, mesmo porque ele me disse, o que eu faço? Eu falei, você é livre. Cada um faz a adaptação que quer. Então, você é baile, você é dança. Faz o seu jeito. E eu acho que é essa a grande liberdade que você tem que dar. A partir do seu texto, a pessoa faz um outro espetáculo, um outro show, uma outra arte. Esse balé foi um filho meu. Aliás, neto, porque o livro é meu filho. Assim como eu tenho meu filho, assim como eu tenho minha filha. Agora, o balé já é meu neto. Que é uma recriação em cima de uma obra minha. Isso é fantástico. Tá bom, eu adoro viagem, sabe? Eu sou louco pra viagem. Eu, de Vicente de Carvalho até Hong Kong, eu tô sempre pronto aí. Me acenou e eu vou embora. Agora, eu um dia resolvi fazer uma aventura na Itália. Eu queria conhecer cinema, conhecer os estudos, conhecer tudo aquilo e passei meses. Depois eu fui viver na Alemanha, onde eu passei dois anos. Mas passei a convite de uma instituição cultural mantida pelo governo e pelas universidades. E foi uma grande experiência. Adorei a Alemanha, adorei Berlim, que era uma cidade diferente. Com aquele muro, que era uma loucura, aquele muro. Vivi uma experiência na Alemanha. Interessante, excitante, curiosa. Porque eu vivi na Alemanha ainda com o muro. Escrevi um livro, como era viver com aquele muro fechando. Depois eu vivi a experiência sem o muro. Escrevi dois livros lá. O Verde violentou o muro. Eu fui o primeiro a prever que o muro poderia cair, como caiu alguns anos depois. E o Beijo Não Vem da Boca, que é uma história de amor que eu gosto muito. Que é uma história de um rompimento, de uma separação e depois de um reencontro com o amor antigo. Então, a viagem para mim é vida. Eu não quero ficar olhando a mesma coisa todos os dias igual. Por isso, inclusive, é que eu vou para o palco. Por isso é que eu viajo por esse país inteiro fazendo palestra. Para combater a mesmice, porque a mesmice me dá alergia e urticária. É uma maravilha você trabalhar com uma pessoa que vive ao teu lado. Porque você olha e você já sabe o que ela quer. Ela me olha e ela já sabe o que eu quero. Formamos uma banda. Uma Big Bang. A maioria faltou, porque somos mais de 100. Mas essa banda que é formada pelo pessoal da vida, ainda não tem um nome. O nome provisório é Pai, Filha e talvez Espírito Santo. E a gente, ela é muito boa de ouvido. Ela é excelente cantora. E eu sou péssimo cantor. Então, as histórias que eu escrevi se referiam a grandes músicas do meu tempo. E ela recolheu essas músicas, canta e eu conto. Um pequenino grão de areia, ela é um eterno sonho a louco. Olhando o céu, viu uma estrela. Imaginou coisas de amor. Então, é o primeiro show literário, musical, que existe, eu diria, no país nesse momento. Uma linda voz apareceu, a estrela do mar. As tendências para o verão já começaram a aparecer. Se você quer ficar por dentro, assista agora o Tá Na Moda. Nada de minimalismo nesse verão. Muitas estampas e cores estarão em alta na estação mais quente do ano. Quanto mais flores, melhor. Aposte em estampas vivas, combinadas com outras texturas. A moda do verão 2017 será exagerada, rica em detalhes. Além das flores, a inspiração para as estampas da estação mais quente do ano vem do borro, que são bordados e pompons inspirados na cultura e no folclore peruano. Aposte também nos prints de mandala e no grafismo, aquelas estampas gráficas e geométricas. A repetição e continuidade das formas deixam o visual bem moderno. As listras não estarão de fora. Podem ser verticais, horizontais, coloridas, azul e branco. Quem vem conquistando cada vez mais espaço é o brilho. Este verão traz muito paetê e tecidos metalizados. O brilho vai até para os sapatos. Modernos com glitter ou metalizados estão com tudo. Quanta coisa no programa de hoje. E amanhã tem muito mais. Te espero aqui a uma da tarde. Até mais. E amanhã tem muito mais. E amanhã tem muito mais.